Pedro Pereira e João Salvador estiveram ao serviço da Seleção das Quinas no passado mês de janeiro. Estivemos à conversa com ambos para ficar a conhecer como foi esta experiência. Foi algo que não estava mesmo à espera, foi acontecer do nada. Estava em casa, até foram os meus pais que falaram comigo e fiquei impressionado. Era tudo muito novo, não estou habituado. Era tudo muito grande, luxuoso. Quando cheguei ao quarto, deparei-me logo com o quarto daqueles que também não estão habituado a esse tipo de coisas. Habituado a estar em casa, estive ali sozinha, entre aspas, com um colega no quarto e foi uma experiência boa, foi diferente. Também é sempre bom, sou sempre de pessoas que têm certos conselhos para nos dar, certas correções. E mesmo com os colegas, podemos aprender mais com eles e evoluir com eles é sempre bom. Só tenho a agradecer ao Alverca e a todos os treinadores como dirigentes que puderam fazer com que isto acontecesse. Sem eles também não seria possível. Estava em casa, recebi uma mensagem do Miser a dizer que eu tinha sido convocado. Fiquei bem surpreendido, não estava à espera. O grupo é muito unido. Quando cheguei lá, ajudaram-me muito nas coisas que devia fazer, o que não devia fazer. São treinos mais específicos, um bocado diferentes do que fazemos aqui, com a equipa toda. Mas é muito bom para nós, como jogadores, para desenvolvermos mais capacidades. E treinámos com os nossos colegas da equipa da seleção. O Alverca tem muitas condições. Como nenhum clube, assim, não grande, tem. E é isso, tem muitas boas condições. O coordenador de futebol de formação, João Tavares, explica-nos a importância de toda a estrutura e o desenvolvimento destes atletas. Sim, é a confirmação daquilo que nós estamos a alcançar. Com muito trabalho, com muita dedicação também todos os dias no campo. A exigência é alta. A responsabilidade tem que ser acompanhada também da exigência alta. A qualidade dos nossos jogadores também começa a ser elevada. O patamar é muito elevado. Esta chamada destes dois atletas à seleção nacional é o confirmar daquilo que tem sido, até hoje, o trabalho da equipa técnica, o trabalho de toda a estrutura, começando pela direção, que está sempre connosco, que nos dá o suporte necessário em termos de recursos que nós precisamos para continuar a potenciar as competências destes atletas. E, posto isto, acho que é o reconhecimento e a valorização dos atletas das suas qualidades e competências que eles têm e que esperamos que sejam os primeiros nesta época que, no fim, nós possamos dizer que mais foram. Desde o início da época que nós assumimos claramente que todas as equipas que não estão na primeira divisão ou na divisão mais alta das respectivas competições têm que conseguir lá chegar. Todas elas, para já, estão em lugar de promoção. Estamos a seguir firmes no nosso objetivo, conscientes que as coisas ainda não terminaram. Estamos a meio e, por isso, nós também temos que ter os pés bem assentos no chão e continuar a trabalhar a um ritmo alto. A exigência é alta. Nós somos exigentes com os treinadores também. Também temos que o ser com os jogadores. E, com o ritmo alto, com esta exigência e com esta responsabilidade, eu não tenho dúvidas, vamos conseguir lá chegar. Passarmos do pelado para aqui é uma diferença muito grande. Mas, como também disse no início desta época, a responsabilidade é grande também. Com estas condições, nós temos a obrigação de estar no mais alto patamar do futebol de formação. Quando nós falamos aos nossos atletas que temos que melhorar certas competências, os treinadores também. Todos nós temos que crescer diariamente. O objetivo hoje é sermos melhores do que fomos ontem. A direção tem sido estudível naquilo que são os recursos que nos são dados para trabalhar e nós temos que responder isto da melhor forma. Agora, fui muito feliz no pelado. Tenho excelentes recordações do pelado e estamos a construir também as nossas recordações aqui neste centro de formação. Tchau. 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 Tchau.